É, galera, todo mundo já tá cansado de saber que lançaram a nova toda ação da Parada 5 do Codio Bio Como sempre, vê aí os buffs e nerfs, tá ligado? E pra começar, descaradão, né, de testar aí as mudanças Vamos começar com o Marmin que foi buffada, que foi o que pareça Foi a que mais me chamou atenção, testei ela em live e tal E, cara, eu curti, que é a nossa querida M4, mano Sim, ela foi buffada, só vendo aqui do lado, basicamente, der o buff ali no dano dela Que é o que precisava, tá ligado? E pelo que eu entendi na abertura de mira também, entrei Pelo menos é o que falem na estatística Então, mano, vamo que vamo, vou tá usando essa casinha aqui, bora testar Quer dizer, bora, eu quero mostrar pra vocês, porque eu já testei e eu gostei, mano Vai, mano, já coloquei aqui a luvinha descaradona, bora que bora E, cara, sempre que eu vou jogar de M4, mano, eu sempre coloco aqui, meu parceiro É, na verdade, não é sempre não Eu ia falar que eu sempre coloco a skinzinha da temporada 1, mas eu não coloquei, mano, que é isso? Caraca, coloquei a skin errada, meu parceiro Na segunda parte eu coloco, vocês vão entender o que eu ia falar, mano Bora, 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 bora M4 descaradão, fi Dominação, hein, o cara não é baixo Toma, deleita, isso, o LD tá do outro lado, mano Pensa no cara, the best camper, velho É esse cara aí Bora na cara, bora na cara, mano, eu quero que vocês prestem atenção, velho Na velocidade que ela tá matando Não é que com 16 da vida, 1kg Pô, ele tá matando rápido, velho Bora, irmão, tô com você, mano Medaço 3, 2, 1 Nossa, ele não deu cara ali, mano Mateu, boa Nossa, os caras deram a volta com tudo, mano Sabia, ele tava lá ainda, ó Caraca, na contenção, fi Vai, tá lá nesse contenho não, parceiro Perceba Foi também, vamos Vamos lá, vamos lá, vamos lá O da hora que ela não tem a curva, mano Ele literalmente mirar é tirar, fi Caraca, parceiro Mano, eu tirei para esse B aqui É, não vou não Ah, era esse cara 3 segundos de partida Tem cara que operar lá de cima, galera Só não pode ser os caras pegarem esse B, mano Vai pegar esse B não, parceiro Quase levei, mano Se nele, não eu Dali ali o cara não sai mais, mano Vixe, perdão, pegou o A, hein, time Deixa não, pô Ó o cara, ó o cara passando aqui, ó Não, não, não Calma, calma Boa, pegaram o A Mano, pior que não dá pra se ver aqui em cima, né, velho Sobe, sobe, sobe Ai, desce Meu Deus Nossa senhora, bom Pelo menos ele sai de lá, velho Pelo menos o cara sai de lá de cima Aí não, time, aí não Toma, deletado Ah, o cara tá lá Nossa, o cara não sai dali dentro, galera Ave Maria, mano Boa, boa, boa Tô chegando, irmão É fora Sabia Quase levei, mano Paradinho lá dentro Quase peguei um B, mano Deixa eu matar esse cara do conto Boa, boa, time Deixa eu matar esse cara do conteiro aqui, galera Olha, ele saiu O que é isso? Vai, deixa eu ver Vai entrar com o conteiro não, parceiro Boa, também Boa, mano, vem todo mundo Mano, vou pegar esse aqui, velho Vem comigo, irmão Boa, 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 boa Ah, mano Esse Kevin que não beija ele Tem que matar esse cara aí, velho Boa, mataram ele Mataram ele, né, ganhada Ixi, perdemos 3 pontos Aí eu pinei Olha isso, velho Fala pra mim se o M4 era seu, parceiro Porra, tô deletando, mano Bom, meu tio tá pegando ponto Tem que ficar esperto, velho Tem dois caras ali que tá Está ligado Tá na campeonância ali, mano Tem que ficar esperto com eles A gente não pode só os caras ficar, velho Foi isso da hora da M4, cara Como era uma arma de início Tipo, você começa o jogo Com a M4 liberada Então, mano, ela não tem A moralidade dela é boa É meio que uma arma completa Entre aço ali A única coisa que faltava dela É lutando Lógico, não tá um dano tão bom ainda Porém, mano Melhor do que antes Não, não, não Matou os dois O cara aqui impressou a mim O cara aqui embaixo, teu nome Minha daça, velho Um de vida Sai, funcionante Ah, pegaram o helicóptero, mano Caraca, eu não tô entendendo nada, moleque Ixi, o cara tá de persistência Fechou Nossa, o mano tá de persistência Agora fechou, velho Boa, boa Seguraram lá Ui Nós, eles morreram, mano Eu que o cara morrer, velho Puta que pariu, mano Mateu o Cumper, mateu o Cumper Olha o cara, olha o cara Não, calma Dá pra não ganhar ainda, irmão Tem que ajudar eu pegar a ponta, né, pô Pega, boa, boa Fora Bora cá, bora cá Pegaram outro helicóptero, mano Tá geral do time dos caras, mano Tá geral do time dos caras, Caperano Não vai pegar esse baú, não, pô Calma, 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 calma Foi B Foi também Pega, 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 pega Ih, haha, vou ver a cara dos caras E vou fazer o T-Focus agora também, mano Não vamos não Não vamos não Pode ficar tranquilo, mano Não subiu meu helicóptero Não é possível Meu helicóptero não parece pra nada, mano Pô, o helicóptero é de enfeite, velho É de enfeite De brinquedo E mais um, tem não O cara lá no metal Tô com você, irmão, tô com você GG Ai, nosso Eu morri? Nossa, ele urchou, velho Batei dois lá, pelo menos Nossa, olha isso, velho Deixa eu usar essa bagaça aqui, galera Não há espaço Agora vai, né Pô, faz 15 anos que eu não uso esse drone GG, GG, GG Boa, marquei todo mundo, marquei todo mundo Boa, boa, boa É nossa, hein, velho Só se o Grak é nosso, mano Cara, que Morra, fui deletar Caraca, a Madoff assim Tá deletando, hein Você viu isso? Mano, me deu um tiro Muita aí, filho Ah, mano, vai pegar esse B, vai não Me liguei, me liguei Foi C, velho Aqui na frente Bora também Quase levei de novo, mano Da Madoff, velho Caraca, GG, nossa Mano Fala pra mim se não tá dando pra brincar com a M4, velho Cara, ele é muito de boa de jogar, mano Você que falou Eu quero nada de boa de jogar Você não tem o que se preocupar com o recurso Você pega ela hoje e já sabe jogar Mano, é M4 E pior que você consegue trocar a trilha Lógico, galera Ele não é topo do meta Tá, mano Não é topo do meta Tem Krug 6 É, a própria Akila A M13 Tem diversos outros ARs melhores que ela Inclusive a própria nova AR Que tá muito quebrada também, tá ligado Porém, mano É uma arma que depois do buff dá pra brincar Tá ligado, mano Mas ela não fica tão pra trás não das outras armas Então Dá pra jogar, mano Dá pra jogar É uma arma da hora de se brincar aí Mas agora, mano Bora ver Aqui, ó Cara, pior que eu tô com a Eu tô com a camuflagem certa, velho Estranho, mano Ah, eu tô com a camuflagem Pera aí Pera um pouquinho Deixa eu colocar aqui, ó Normal Agora eu venho aqui Coloca no Hara Tá, essa skin aqui Pra você que não conhece, mano É a skin Do primeiro par de batalha Do Koji Obaya Só tem ela aqui Com o primeiro par Então é muito Hara Só que na partida ali Tava estranho, mano Não sei se Estranho, velho Não tem nada Equipado Adesivo Não tem nada Camuflagem Também não tem nada Não tá equipado nada É, não tem nada equipado Estranho Mas bora mais uma play Não só a M4 Mas tô com o Ghost aqui Tô com a faca também Da temporada 1 Então, fi É um vídeo de nostalgia Mas bora mais uma play Torcer pra não cair mais camp Porque ninguém merece jogar com o Kirby, né Vambora, vambora Agora sim a esquizinha tá certa, meu parceiro Toma Essa esquizinha aqui, mano Essa aqui é a raiz, meu parceiro Quando eu tô com ela, fi Ninguém me mata não, mano Vambora, hein, velho Que desgrama de mapa é esse Nossa Eu coloquei linha de Puta aqui Eu coloquei linha de frente Sem querer, mano Que louco é esse Pô, galera Faz 15 anos que eu jogo esse modo aqui, mano De verdade Só joguei ali Campeonato Mundial Com o pessoal Porque eu não tava chegando perdido E, velho Nossa Toma Eu acho que é a primeira vez Que eu tava um vídeo Em linha de frente, velho De verdade Comenta aí pra mim, mano Você gosta de linha de frente, velho De verdade Caraca, moleque Segura, vai, vai Minha M4 Tem que, ó Pô, também Vamos Ah, tinha mais um Me dá um tiro só, mano Eu deveria ter equado Pô, mas de verdade, cara Comenta pra mim, mano Você gosta de linha de frente Mata-mata, mano Eu não curto muito Eu só jogo ali Quando realmente precisa jogar Quando não tá chegando partida e tal Mas jogar mesmo Não joga, velho Não joga, mano Cala bem, cala bem, time Pô, pior que eu ia ser Que os caras nascem, velho Cara na esquerda Fica aí, irmão Sabia que estaria aqui Vai ser Duas vezes também não, mano Agora é a minha vez que eu pera Calma, calma, calma Puxa não, filho Calma, tô invisível, tô invisível Tá, eu não tô de nada, mano Você que eu matei o cara Cara atrás Cara aqui Tô entendendo nada, mano Eu vi o cara na minha direita, velho Mano, eu vou achar aqui na direita, velho Vai ser a melhor coisa que eu faço Dá nem aí, parceiro Vem, cara, chopper Tô ali lá que você tá aí, mano Boluco Nossa, que susto, moleque Caraca, mano O cara cravadinho de chopper, moleque Boa Tão bem, mano, tão bem Igual que os caras Tão chegando perto, mano Tão uns caras treinados aí, irmão Tão uns proper De nem de frente, mano Eu vou achar aqui pra esquerda Nossa, que bang perfeito Meu Deus do céu Tá aí, mano Boa Vamos na cá, vamos na cá, irmão Boluco Me salvaram? Pô, era pra ter que pegar esse tiro aí, hein Oxi, matei dois Ah, eu matei dois Ele com a lateral não sei como, mano Pelo menos Pelo menos dois, velho Porque, velho Pinei tudo, irmão Pinei tudo na pistola, velho Caralho, nossa, mas Não, não, não Matei, matei, matei Bora Truca colado Só matei, só matei, time Caraca, mano Boa, vai ele Mano, vou ficar na sujeira aqui também, velho Hum, não dá Contra a chopper Ele tá com o B.O., galera É trocar contra a chopper, tá ligado, mano Como eu sempre falo, velho Pode debufar qualquer arma Enquanto não é fácil Essas principais armas do topo do meta, mano Difícilmente Outras armas vão entrar no meta, tá ligado Do meta mesmo Sempre vai continuar mesmo Medaço, mano Sacou de vida Levei ele, levei ele Tem mais um Passando aqui, ó Calma Já me viu, já, mano Caralho, flash Receba Foi também É nosso, time Vem Boa, boa, boa Ai, filha da manhã Usou o bagulho Quase levei ainda, velho Caraca, todo mundo usando esse Torna, velho Logo enxá-la desgrama Pô, galera Tá gostando de jogar de M4 Mas de verdade Fica alguma coisa diferente com ela, velho Não, não, não Não, não Não, não Tô mano, vim por trás, hein Vaza E mais um Nossa, ele me levou ainda Que a mensagemzinha Que isso, irmão O cara ficou com muito de vida, mano É só botar esse aqui, né, ganha O time tá jogando muito também, velho Tava atrás Quase levei o segundo, mano Putz, o cara puxou a onda ali, velho O cara é milionário, aquele cara ali O cara é todo mundo pesquisa o jogo, mano Mano, última aqui é a minha Última aqui é a minha Ah, o cara matou o GG, velho Mano É isso, galera Eu gosto De verdade, eu gosto de M4 Não é uma arma, como eu disse Topo do topo do meta Não é Mas que dá pra brincar com ela hoje Já dá, mano Cês viram aí? É uma arma que eu não consigo trocar Faz jogo, impossível Porque isso daí você não consegue trocar nem com Qualquer outra arma também, entendeu? Acho que é melhor que isso consegue trocar A gente tá shopper É a roga Se eu digo de longe, minha distância é de perto Agora de perto Porque a outra arma consegue trocar, tá ligado? Mas, mano, é isso Deixa nos comentários o que você achou, tá ligado? Você acha que ela é o novo método? Não é meta Dá pra brincar, igual você falou Mas não é meta Comenta pra mim Escreva o canal também, pô O que eu vou dizer pra ver aqui todo dia Eu tô tendo dois vídeos novos no canal Uma hora da tarde Quase é o bio Oito horas da noite Firelight Ah, Lu, mas eu não gosto de Firelight Mesmo assim, cola aqui no vídeo, tá ligado? Dá uma like Dá um like Compartilha o vídeo Que ajuda muito o canal, mano Não só o canal, mas ajuda Me ajuda, tá ligado, velho? Ah, Lu, que não gosta de Firelight, eu tenho Cara, só deixa o like Não é bom eu vou tentar no vídeo Só pra fortalecer, tá ligado, velho? Então eu peço o apoio de vocês De coração mesmo Que vai te ajudando bastante O YouTube tá recomendando os vídeos de Firelight também Que por enquanto não tá recomendando Né, os vídeos de outro jogo Então eu preciso do apoio de vocês, fechou? É isso Quantos kills? Olha, peraí, nova Nova série que eu tô a samba 19 killsinha, pô Pro linha de frente, mano Jogamos bem, jogamos bem É isso Falouzinho Cuidamos juntos Até o próximo vídeo Anas, mano Tchau